Olá, estamos começando mais um programa Conexões pela TV Campus. Eu me chamo Eliana Menezes, sou professora do Departamento de Educação Especial e hoje converso com a professora Marcia Liz Lunardi Lazarim, minha colega de departamento, também professora do Departamento de Educação Especial, para conversarmos sobre as temáticas educação inclusiva e educação de surdos. Professora Marcia é professora de Educação Especial, tem mestrado e doutorado na área da educação pela Federal do Rio Grande do Sul e tem produzido suas pesquisas sobre a temática educação de surdos desde que ingressou como professora aqui na universidade. Marcia, muito obrigada pela tua presença e pela tua disponibilidade de conversar conosco. Uma boa tarde, eu que agradeço a possibilidade de vir conversar sobre um tema extremamente importante e muito caro nesses tempos que a gente está vivendo, que são as políticas de inclusão, em especial as questões que envolvem o campo da inclusão escolar, da presença dos alunos com deficiência na escola e, nesse recorte todo, uma área que me é muito cara, que é a educação de surdos, onde eu venho me dedicando há bastante tempo em pesquisas, orientações. Hoje, junto com esse trabalho, eu venho, participo de dois grupos de pesquisa que tem como centralidade as questões da educação de surdos, em especial nesse cenário atual de políticas inclusivas e de políticas bilíngues para a comunidade surda. A gente vive no Brasil, esse contexto que a gente chama de inclusivo, que ganhou esse adjetivo, há mais de 20 anos, desde o final da década de 90, do século passado, que a gente vem sendo progressivamente apresentado a políticas inclusivas. Essas políticas, elas têm um potencial absurdo no sentido de reorganização das práticas escolares, porque elas, entre outras coisas, elas nos convidam a olhar de um outro jeito para os alunos, que hoje frequentam as escolas, em específico, se a gente for pensar nos alunos com deficiência, essas políticas, elas garantem, de forma principal, o direito à matrícula dos alunos com deficiência na escola regular, porque, historicamente, esses alunos, eles frequentavam espaços específicos de educação especial. Tu entende que essas políticas, considerando essas, né, mais de duas décadas e esse convite, né, a essa outra forma de olhar para esses sujeitos, efetivamente tem provocado uma outra forma da gente se relacionar com as pessoas com deficiência, com a diferença, com grupos minoritários, porque acho que também tem uma questão importante de se destacar, que é o quanto essas políticas, por mais que elas tenham também como foco as pessoas com deficiência, elas não atingem exclusivamente essas pessoas, né, acho que a gente pode falar de grupos minoritários que, historicamente, vivenciam processos de exclusão escolar, social, enfim. Tu acha que a gente tem conseguido ressignificar a forma como nós nos relacionamos com essas pessoas? Bom, eu acho que tu traz um elemento importante, né, Eliana, quando tu vem falando dessa legitimação e desse lugar que as políticas de inclusão assumem no nosso país, né, mas potencialmente a partir da década de 90 do século XX, né, com uma série de ações, principalmente legais, que começam a dar visibilidade, digamos assim, para a presença dos sujeitos com deficiência na escola. Não que antes eles não existiam, não que a gente não falava deles, né, no entanto, sujeitos que não estavam, digamos assim, ocupados ou sendo pensados por um poder público maior, né. Então, em primeiro lugar, acho que sim, acho que as políticas de inclusão, da forma como elas foram se implementando, né, principalmente por uma força legal, né, a partir de acordos que o Brasil estabelece, inclusive com as comunidades europeias, né, e com a América Latina, um compromisso pela inclusão das pessoas com deficiência, a gente começa a ter um cenário brasileiro muito propício, pelo menos num primeiro momento, para a visibilidade desses sujeitos, né, então, quanto a isso, eu acho que a gente tem um avanço muito grande, se a gente for pensar nesse pouco tempo em que essas políticas se legitimam como força de lei no Brasil, né, Então, de 1990 para cá, 20 anos, né, e muita coisa a gente já percebe de movimentos. Agora, o que a gente talvez possa discutir é, diante dessa visibilidade, dessa presença, dessas práticas que tiveram que ser, sim, repensadas para a chegada desses alunos, me parece que a gente pode, a gente ainda está muito centrado numa ideia de sujeito que escapa ou que tem que ser moldado a partir de uma ideia de um aluno normal, de um aluno que não possua deficiência. O que eu quero dizer com isso, né, é que por mais que a gente conheça quem são hoje os sujeitos, digamos assim, da inclusão, né, na nossa área, no campo da educação especial, por exemplo, né, a gente tem uma política que diz quem são os sujeitos público-alvo desse campo de conhecimento, no caso, a educação especial, e a partir disso, como é que esses sujeitos devem entrar na escola e que tipo de atividades, de práticas escolares devem ser disponibilizadas para esses sujeitos. Ok, isso está lá na lei, isso foi feito, né, no entanto, a forma como essas práticas entram para dentro da escola para continuar olhando para esses sujeitos, me parece que ainda esse olhar é um olhar muito centrado numa ideia de normalidade, sempre numa ideia de comparação daquilo que é, que se espera de um aluno normal e aí parece-me que esses alunos com deficiência ainda têm que estar galgando um lugar para se chegar nesse modelo de aluno esperado nesses processos de inclusão, né, mesmo que nós tenhamos uma escola, por exemplo, que tenha alunos surdos e nessa escola tenha o intérprete de língua de sinais, que é uma das condições de comunicação e desse efetivo aprendizagem com alunos surdos. Então, que lugar esse intérprete ocupa dentro desse cenário, dessa escola? Que lugar essa língua de sinais, por exemplo, que é a língua desse aluno, ocupa nesse contexto da escola, né? É respeitado esse direito linguístico desse aluno para além do uso da língua de sinais? Então, são essas questões que me parecem que ainda não nos permite me falar de um estado, digamos assim, de total respeito às diferenças. Não sei se a gente pode, inclusive, dizer isso, né? A gente vem discutindo muito, né, enquanto parceiras de pesquisa, enfim, essa própria ideia do que a gente vem tomando também como uma política inclusiva, né? Parece que o fato de estar todos juntos compartilhando no mesmo espaço dá conta de responder ao que é uma política de inclusão, ou, no caso, uma política de inclusão escolar. Eu acho que a gente tem questões muito mais complexas aí desse cotidiano da escola, desse cotidiano do que é ter a presença dos alunos com inclusão, do que ter um conjunto de metodologias ou de estratégias de como trabalhar com as deficiências ou com cada condição desse sujeito, né? Fico pensando, Márcia, talvez nós possamos falar que duas questões agora me vieram à mente. A primeira é que a garantia do direito à matrícula e, portanto, da presença desse aluno na escola não é garantia de superação de práticas excludentes, né? Isso é uma primeira coisa que eu queria ouvir da opinião. E a segunda questão é que essas práticas excludentes, talvez elas efetivamente não sejam superadas, porque a gente ainda continua, então, né, conforme a tua fala, separando os sujeitos nesse espaço, né, não só na escola, mas vamos focar na escola, em pelo menos dois grupos, né? Um grupo de alunos ideais que aprendem, para os quais a gente oferece determinadas práticas, e um grupo outro que seriam esses sujeitos foco das políticas inclusivas, para quem a gente, por vezes, fragiliza o currículo, diminui conteúdo e, ao mesmo tempo, isso não seria problema se nós, com isso, não estivéssemos anunciando uma forma de olhar para eles que é de menos possibilidades, de incapacidade, enfim. Então, não sei se é possível pensar, assim, nessa separação entre grupos, assim, que é simbólica, né, na verdade, ela não é tão demarcada assim, mas quando a gente está no cotidiano escolar, por vezes, isso é presente. Não sei se tu concorda comigo. Não, concordo, sim, e acho que nós temos um elemento aí que é importante de a gente, talvez, pensar, que vem um pouco nessa direção de como é que a gente toma esse conceito, também, de inclusão. Me parece que, ainda, a gente está muito apegado à ideia de inclusão como uma fronteira muito física, né, se eu estou dentro, eu estou incluído, se eu estou fora, eu estou excluído, né, e, a partir disso, se estabelece uma série de dinâmicas no contexto da escola. Então, a gente vem discutindo hoje, inclusive, a partir das pesquisas que a gente vem fazendo, né, da nossa presença dentro da escola, acho que isso é importante a gente marcar aqui, que por mais que a gente está dentro de uma universidade, produzindo pesquisa, trabalhando na formação de professores, a gente tem uma conexão muito estreita com as práticas que acontecem na escola, né, os nossos projetos de pesquisa, eles estão olhando para a escola, né, então a gente vem observando nessas práticas, primeiro, uma ideia de que é impossível, e aí é uma leitura que a gente vem fazendo, falar de uma ideia de uma inclusão total, né, por N razões, né, não há, nenhum sujeito está em total condição de inclusão em tudo, em todo momento, né, então há processos, sim, de exclusões, mas que aqui eu não quero que seja tomado como algo ruim, tá, mas há uma coisa mais grave que me parece, que a gente ainda encontra nas escolas, talvez não com tanta força como há 20 anos atrás, mas que é aquilo que a gente vem falando de uma inclusão excludente, né, que é a ideia de que eles estão incluídos porque eles estão dentro, mas as práticas que se estabelecem nas escolas são excludentes, não permitam, não permitem que eles se incluam, né, e aí são práticas de todas as ordens, né, agora me parece que a gente precisa, em primeiro lugar, tirar do centro a ideia de que é possível nós falarmos de uma relação totalmente inclusiva. Eu sempre fico muito preocupada quando eu escuto, por exemplo, de determinadas agentes da escola, né, sejam professores, sejam diretores, enfim, as pessoas que estão trabalhando no cotidiano da escola, essa ideia de que a minha escola realmente é inclusiva, né, eu acho muito perigoso essa palavra realmente inclusiva, porque essas práticas de inclusão e exclusão, elas se movimentam, elas não são tão fixas assim para dizer, bom, eu tenho experiências inclusivas que são ótimas e que talvez na outra semana, na minha sala de aula, essa mesma experiência não vai funcionar e ela pode praticar, ela pode promover uma prática que não inclua. Então, eu acho que um dos grandes movimentos que a gente tenta fazer é justamente poder pensar a partir de uma perspectiva que a gente vem estudando, né, Eliana, que é uma perspectiva pós-estruturalista, é desinjeçar um pouco esses conceitos que tentam naturalizar essas práticas. Eu acho que um dos grandes problemas hoje, talvez, do avanço de políticas inclusivas mais colaborativas, mais solidárias, seja essa naturalização do que é estar incluído. Tá bom, obrigada. Nós estamos aqui, então, conversando com a professora Márcia, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para falar um pouco mais sobre educação de estudos. Voltamos com o programa Conexões, hoje conversando com a professora Márcia Lise Lullard de Lazarim, professora do Departamento de Educação Especial, falando mais especificamente sobre educação de estudos. Márcia, nós falávamos antes sobre a perspectiva teórica que embasa as tuas pesquisas e o teu trabalho como professora na área da educação, que é a perspectiva pós-estruturalista. Eu me filio também a essa pesquisa, também desenvolvo meus estudos dentro das questões pós-estruturalistas, entendendo que é uma perspectiva que nos possibilita flexibilizar um pouco as certezas. Com isso não significa dizer que nós não acreditamos nas certezas, mas que é possível tensionar, discutir, colocar um pouquinho sobre suspeita, por exemplo, a certeza de que existe uma forma normal de ser aluno na escola ou uma forma ideal de ser aluno na escola. E com isso a gente consegue singularizar um pouco e atentar para cada aluno em específico, para cada forma de ser que se materializa nos alunos com quem nós trabalhamos. Quando a gente, a partir desse lugar, dessas questões teóricas, olha, para o sujeito surdo, como que tu entende que essas questões, essa possibilidade de flexibilizar e de atentar para a singularidade pode potencializar, pode enriquecer esses processos de escolarização, esses processos educacionais que são ofertados para esses sujeitos. Hoje nós temos como efeito dessas políticas a presença dos alunos surdos na universidade, por exemplo. A UFSM é pioneira, não sei se pioneira, mas ela tem um destaque no sentido da oferta, de acesso e de práticas que enriqueçam e que possibilitem que esses sujeitos permaneçam. E esses alunos, eles são alunos que não chegam aqui sem terem também recebido um investimento escolar da educação básica, para que possam ingressar no ensino superior. Então, como que desse lugar teórico, de onde tu vem estudando a educação dos surdos, tu entende que é possível enriquecer? Essas práticas a ponto de eles se desenvolverem, aprenderem, enfim, estarem aqui, como que a gente poderia, então, a partir dessas questões teóricas, também pensar em possibilidades de desenvolvimento que sejam melhores para esses alunos, inclusive aqui na universidade, enfim. Sim, bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante marcar que toda a discussão que hoje a gente consegue fazer no campo da educação de surdos, ela emerge muito a partir dessa outra forma de nós olharmos a própria constituição do sujeito surdo. E aí eu falo pontualmente de um grupo do que eu faço parte, enfim, de toda uma vida de investimento no campo da educação de surdos, que vem tentando mostrar a própria noção de quem é o sujeito surdo descolado desse conceito, por exemplo, da ideia de uma falta de audição. E aí nessa relação, como tu falavas antes, em relação de uma norma ou de uma norma ouvinte. Então, há todo um investimento de pesquisa e de olhar para o sujeito que acaba, a partir daí, produzindo práticas, tanto políticas, no termo de legislações e condições para que esses sujeitos possam ser reconhecidos a partir da sua relação com a sua língua, como sujeitos de uma educação que tenha como prioridade a sua primeira língua, que é a língua de sinais, em detrimento de uma relação de constituição de sujeito surdo que se dava muito a partir do referencial que era o modelo ouvinte. Não que isso não exista ainda, que esses sujeitos não são vistos ainda como deficientes auditivos, e muitos surdos se localizam nesse grupo e querem ser assim nominados, mas em termos de população maior do que a gente encontra hoje nas escolas, são surdos profundos, que não têm nenhuma relação com o mundo sonoro, que não se beneficiariam, digamos assim, dos aparatos tecnológicos, como aparelhos auditivos ou implantes cocleares, enfim, para que dê condições para que eles possam ter uma audição e se comunicar de uma forma como os ouvintes. Então, para esses surdos, que são a sua maioria, daquilo que a gente encontra hoje no contexto da escola, a gente vem defendendo a ideia de uma educação bilingue. E para pensar esse conceito de educação bilingue, primeiro a gente teve que pensar, bom, quem é esse sujeito surdo, como é que ele aprende a partir da relação com uma língua que não se dá na modalidade oral, que no caso é a língua de sinais, aqui no Brasil a língua de sinais brasileira, a Libras. E a partir daí, então, a gente começa a estabelecer uma outra organização, não só pedagógica, mas de como nós olhamos para esse sujeito. Um sujeito de uma minoria linguística com potencialidades a partir dessa relação que se dá muito pela língua que é visual e não auditiva. E com isso, a gente entende que muda também toda a forma de pensar o processo, como é que esse aluno aprende. Não que ele tenha que aprender de uma forma, digamos assim, separada dos ouvintes, a gente não defende isso, no sentido de, mas que dentro dessa relação pedagógica seja contemplada, seja garantida um ambiente rico linguisticamente e que esse ambiente rico tem que ser com pares que se estabeleçam dentro de uma língua comum, que no caso é a língua de sinais. Então é nesse sentido que a gente, talvez vocês já tenham escutado muito, a comunidade surda ou o movimento surdo organizado, que eu acho isso importante frisar, a gente tem uma parceria muito grande, parceria que eu digo, a comunidade acadêmica, junto com o movimento surdo, que se estabelece nas escolas, para pensar essas relações. Então é um movimento organizado que luta pelos seus direitos, a sua língua, as suas escolas, de ser representado nos diferentes segmentos a partir de uma condição de sujeito, não da deficiência, mas um sujeito da diferença linguística. Então toda essa organização, ela requer um investimento muito alto no sentido de a gente olhar para esse sujeito de outra forma. Então a gente escuta muitas vezes comentários no senso comum, ah, os surdos são contra a inclusão, os surdos não querem estar incluídos junto com os ouvintes, porque há uma defesa muito forte dos espaços específicos, por exemplo, das escolas de surdos. O Rio Grande do Sul é o estado que mais tem escolas de surdos. Hoje nós temos 13 escolas de surdos espalhadas pelo estado, sendo que Santa Maria é uma das cidades que tem uma escola de surdos organizada, onde inclusive as nossas alunas, os nossos alunos do curso de educação especial fazem as suas práticas, o seu laboratório, digamos assim, de formação. Tu falaste 13. 13. 13 escolas de surdos no Rio Grande do Sul. Então por que a defesa por esses, por que eles defendem a escola de surdos? Porque é uma escola onde a língua da escola é a língua de sinais. Não é a língua que é passada pelo intérprete para passar por um aluno surdo, por exemplo, num contexto da escola regular, por exemplo. E eu até falo escola regular e não falo escola inclusiva, porque a gente entende a escola de surdos como uma escola inclusiva. Porque os sujeitos que estão ali, eles são surdos, negros, gays, com outros tipos de deficiência. Então ela é uma escola pensada para um sujeito que é usuário de uma língua, mas que é atravessada por tantas outras condições de sujeito como qualquer aluno da escola regular. Então a defesa por esse espaço da escola de surdos, que vem muito do movimento surdo e da comunidade surda, do qual a gente se alinha, é justamente no sentido de pensar que é o espaço onde a gente tem a garantia de que essa língua é a primeira língua da escola. É a primeira língua da relação pedagógica, porque não tem um atravessamento. É o professor que usa a língua de sinais com todos os seus alunos, é o diretor da escola que vem dar os recados em língua de sinais, é a merendeira da escola que se relaciona com os alunos em língua de sinais, é a língua da escola. Fiquei pensando que tem um elemento central na tua fala, que é a garantia da possibilidade desse aluno estabelecer relações que vão garantir a aprendizagem. Porque a gente, quando estuda desenvolvimento, aprendizagem, seja pelo viés da psicologia, enfim, a gente toma, as principais correntes teóricas, elas indicam que só há aprendizagem quando há relações, porque somos sujeitos que se constituem pela relação com o outro. Então, antes de sermos individualmente, somos num coletivo. Essa presença desse sujeito, que se percebe como sujeito e se desenvolve a partir de uma língua, que é a língua de sinais, numa escola em que essa língua não é a língua usual de mais ninguém, a não ser do intérprete, essa escola, enfim, essa prática, é uma prática que efetivamente não vai possibilitar que as relações dele com os outros alunos, dele com os outros professores, ela seja minimamente significativa. Na verdade, a gente não tem professores da escola regular que têm influência em Libras. Eu não sei se eu estou falando uma inverdade aqui. Mas, fico pensando que a defesa desse sujeito pela escola de surdos, como o Tomês estava dizendo, é, antes de tudo, uma defesa pela sua possibilidade de aprendizagem que vai se efetivar quando se compartilha essa língua. Isso é extremamente importante que isso fique muito claro. que a gente, o que a gente defende é a possibilidade, no primeiro momento, em especial nos anos iniciais, que esse aluno possa se constituir sujeito dessa aprendizagem. Depois que ele tem essas relações estabelecidas, depois que ele consegue se constituir nessa relação, aí essa relação, por exemplo, com o intérprete, passa por outras questões, que é como acontece hoje aqui na universidade. A gente não está dizendo que tem que ter uma universidade só de surdos. Mas os surdos que estão aqui hoje na universidade são surdos adultos que tiveram seus processos e que conseguem estabelecer outras relações. Então, no momento que a gente está tomando a necessidade de uma educação bilingue, e a necessidade, mais do que isso, a ideia, a defesa de que esses sujeitos precisam ter garantida as suas primeiras experiências dentro da sua língua, é primordial que esse ambiente que se estabeleça se dê rico linguisticamente. E aí eu concordo, reitero isso que você estava falando, por mais boa vontade que a escola regular tenha, por mais que o intérprete que está lá naquela escola regular seja super fluente na língua de sinais, com quem que esse aluno surdo troca as suas experiências pedagógicas, por exemplo, se ele não tem um outro colega surdo? Vamos pensar assim uma situação de sala de aula que você está dando uma matéria, você está discutindo, os alunos estão conversando entre si, trocando informações sobre aquele conteúdo. Com quem o aluno faz na escola se ele não tem um parceiro que use a mesma língua que ele? Com o intérprete, o intérprete não é o colega dele, o intérprete é o mediador da comunicação naquele processo. Tu falaste, né, a política de educação de surdos, o decreto 5626, que institucionaliza e regulamentariza a língua de sinais no Brasil, ele diz da presença dos professores bilíngues na escola. Na escola regular, a gente não tem os professores bilíngues. O professor, o máximo que a gente tem é o professor dando aula com a presença do intérprete. Então, a gente tem vários exemplos, poderíamos ficar aqui contando de diferentes experiências, mas só para a gente fechar essa ideia, para não ficar claro o que eu estou querendo dizer. A gente teve uma experiência de uma menininha surda numa escola regular, na pré-escola, né? Então, educação infantil, aquela relação que a criança constrói com o professor, né? O que acontece? Essa menininha surda, ela não tinha relação com a professora, né? Porque a língua de sinais é uma língua que se efetiva no visual, no olho, no olho. Tudo o que acontecia era com o intérprete. Então, toda a relação dela, de professora, era com o intérprete. Para ela, a professora dela era intérprete. Não era a professora dos outros coleguinhas. Então, são pequenos exemplos, né? Para a gente pensar o quanto que trabalhar com esse outro não é simplesmente colocarmos todos juntos, né? A gente tem que estar sensíveis a essa diferença que extrapola a marca de ser surdo, ser deficiente visual, ser, né? Tem coisas muito mais complexas aí em jogo e que a gente precisa estar, como professores, muito atentos e sensíveis a isso. É, acho que a gente precisaria conversar por muito mais tempo, na verdade, mas por ora eu te agradeço muito pela tua disponibilidade. O programa Conexões fica por aqui e agradecemos a sua companhia. e agradecemos a sua companhia. e agradecemos a sua companhia.